A Prefeitura de Piuí abriu o processo licitatório para alugar dois quiosques para atividade de lanchonete, bar e afins. São dois quiosques, um no espaço da Feira Livre e outro na Praça Padre Uberico. A abertura das propostas será no próximo dia 17 de agosto. O edital com todas as informações sobre esse processo licitatório está no site prefeiturapiui.mg.gov.br.